E das bolas coloridas, cronômetro na tela, Gabizoca. Simbora, cronômetro na tela. 3, 2, 1, valendo! Valendo! Oh my God! Oh my God! Ai, calma, que me deu um branco. Oh my God! Gente! Me deu branco! Gente! Deu bug, produção. E agora? Cara, tá muito difícil dessa vez. Não sei o que aconteceu. Gabizoca não está concentrada. Não sei o que aconteceu. 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 Vamos lá. Parou, parei!